E o Instagram, cara, daí é um outro passo, né? É tipo assim, normalmente advogados, a gente pensa assim, não, advogado é uma pessoa mais séria, fechada, e o Instagram é uma coisa mais aberta, mas assim, eu entendo que o que você traz no Instagram aí, falando direito de consumidor, é uma matéria que todo mundo tem muito interesse, eu mesmo vivo procurando informações aí, porque eu já passei meus perrengues. Conta para a gente como é que foi essa trajetória até o Instagram que te motivou. É, eu trabalhava para bancos, administradores de consórcios e financeiros, e aí fui trabalhando por muito tempo, aí acabei migrando para uma multinacional do ramo do varejo. Então era uma outra, é parecido, né, direito do consumidor, mas era outra coisa, outros problemas, outras coisas que eu resolvi ali. E aí veio a pandemia, né? Aí muita gente acabou perdendo emprego, eu, que fui uma dessas pessoas, acabei perdendo emprego, e aí eu falei, não, vou começar a tentar me alocar no mercado de trabalho. Aí eu fui vendo, falei, não, tá difícil, né, a gente vai fazendo contato durante a vida, vai ligando para, ó, tá difícil, não consigo, não consigo, não tenho nada. Aí eu falei, bom, não posso ficar parado. Falei, vou tentar o Instagram. Aí veio uma pesquisada na área, vi que tinha alguns advogados fazendo conteúdo por Instagram, por Instagram. Falei, bom, vou fazer também. É, comecei ali, aí nos primeiros cursos eles foram engajando legal. Falei, ó, a pessoa tem interesse. Só que aí o que eu fui ver? Fui ver o que os outros advogados faziam. E a maioria usava linguajar em latim, usava o que a gente chama de juridiquês, são palavras que não são do conhecimento da maioria. E isso não engaja, isso só vai engajar com advogados. Eu mesmo, se eu for procurar um conteúdo, eu vou ter que procurar um conteúdo mais técnico. Poxa, legal, cara. Assim, aí você pegou, começou, imagina que o retorno deve ter sido imediato, as pessoas falando. Porque, realmente, a gente, assim, eu sei que o cidadão, ele tem que conhecer as leis, né? A gente não pode alegar que é desconhecedor da lei, mas a gente tem muita dificuldade de fazer a leitura no juridiquês, como você falou. Eu trabalho junto a advogados, assim, no meu caso, em geral, a gente trabalha legislação ambiental. Mas, mesmo assim, eu tendo contato, tem hora que eu falo assim, meu Deus, o que eles querem dizer com isso? Entendeu? A gente não consegue fazer essa tradição, essa tradução, né? E imagino que deve estar sendo muito legal aí você estar levando essa coisa do jeito que a gente consegue entender. Como é que está sendo essa resposta, assim, das pessoas. O engajamento, ele é bastante alto, né? Eu posto alguma coisa e sempre tem um comentário. Não é legal que você está explicando isso, porque eu nunca entendi sobre esse assunto. Ah, como você fala, você consegue falar fácil e tal. Eu tenho uma experiência, mas o que eu estou fazendo ali, bem da verdade, um advogado iniciante, ele também conseguiria fazer. Não sei se da mesma maneira que eu. Mas todo advogado, ele consegue falar o que é de uma maneira simples. Parece que tem uma trava ali que não deixa eles fazerem isso. Mas é simples você fazer um conteúdo com um linguajar simples. Eu não preciso falar para você assim, ah, fumo os boniures, que é um... Quer dizer, fumaça do bom direito. Isso a pessoa não entende nem em latim nem em português. É verdade. Vai entender. Vai entender. Só que agora se eu falar assim, isso é a aparência de você ter um direito. Parece que você tem o direito. É isso. Só que as pessoas... Só que é difícil para um advogado, que ele é, tem toda uma bagagem, ele conseguir fazer isso e conseguir entregar isso para a pessoa. Porque na cabeça dele todo mundo sabe. Só que não é isso. Não é todo mundo que sabe. Entendi. Porque não está no meio daquela pessoa. Exato. Para vocês, assim, é uma coisa do cotidiano. Mas para a gente, quando você falou em latim, eu não tinha a mínima ideia nem do que seria. Quanto mais o efeito disso, como interpretar essa leitura.